São 42 anos de história. Local de diversão, compras, encontros e muito trabalho. Mais de 300 famílias dependem do bric da redenção. Por isso, nos últimos meses, tudo ficou mais complicado. Estamos trabalhando aqui no nosso ateliê, através das redes, porque já vamos fechar cinco meses sem feira. E somos muitas as famílias cuja renda depende exclusivamente da feira. Hoje, não estamos trabalhando. Estamos todos de quarentena em casa. Mas não deixamos de trabalhar, nem de ter esperança de voltar. Estamos procurando outras alternativas. Mídias sociais têm ajudado bastante e a grande força do conjunto que o Brigue traz consigo. As cabeças com o mesmo objetivo, com a mesma força. A maior parte dos expositores realmente não tem outra fonte de renda. Vivem exclusivamente da feira. A associação, por seu lado, está tentando dar uma ajuda aos sócios. Então, estamos dispensando uma pequena quantia mensal de uma reserva que tínhamos para uma ocasião como essa, para tentar, dessa maneira, melhorar um pouco a qualidade de vida dos expositores. Infelizmente, nós somos esquecidos pelo poder público. A gente está com medo, sim. A gente se preocupa com o vírus, mas chega uma hora que já o dinheiro está acabando. Tenho vendido meu trabalho através das redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp. E tenho vendido isso praticamente. Trabalhamos com o Fantoche há 28 anos e, nessa pandemia, estamos aqui no nosso ateliê, produzindo, atendendo os clientes de 28 anos, clientes e amigos. A dificuldade maior é com as vendas, que caem bastante. Então, se pensa mais, às vezes, em criar modos de vender pela internet. Então, essas são coisas que a gente vai se adequando com o tempo. Em março, nós resolvemos criar um grupo de Facebook, que se chama Artesãos do Brique. Nesse grupo, muitos e muitas colegas vão postando suas fotos, suas redes de contato, seus telefones. E o grupo é atualizado diariamente. Então, é ali onde muitas e muitos de nós conseguimos ir levando esse tempo, com vendas, encomendas. Além de fazer uma página nas redes sociais, o pessoal realizou uma live no dia 26 de julho, quando puderam vender seus produtos e retomar contato com clientes. Teve muita música também. Uma nova live pode ocorrer, mas ainda não há data. Enquanto isso, artistas e artesãos reforçam que seguem trabalhando. Os contatos de cada banca estão no site do Brique. Fiquem em casa, se cuidem e quando der, a gente estará de volta e vai ser muito bom. Tomara que tudo isso passe logo, para que a gente possa voltar a essa normalidade do Brique. E é essa atividade que deixa a cidade muito mais bonita. Onde é um centro cultural maravilhoso, onde circulam mais de 50 mil pessoas. Onde é um centro cultural maravilhoso, onde circulam mais de 50 mil pessoas.